Os pedestres tiveram pista livre da Avenida Higienópolis no sábado, no último sábado, entre as ruas Sergipe e também Alagoas. Foram oferecidos serviços gratuitos, atrações culturais e atividades esportivas. O evento Higienópolis Aberta foi parte das atividades do Dia Mundial Sem Carro. O objetivo é mostrar a possibilidade de uso de outros meios coletivos de locomoção e outros meios alternativos, como as bicicletas, diminuindo a quantidade de veículos em trânsito e a emissão de gases. A iniciativa foi realizada pela CMTU, forças de segurança, empresas e grupos de moradores.